Fala, meu povo lindo! Eu sou a Tânia Ávila e venho trazer pra você hoje uma dica super rápida nesse pano catita Estilotex, onde a gente fez um pano de copa de luxo sem gastar muito. Se você não conhecia o nosso trabalho, eu convido você a nos seguir aqui no Instagram, arroba Tânia Ávila. Se gostou do nosso trabalho, também pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Agora vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai fazer rapidinho essa belezura. O molde já foi transferido aqui pro nosso pano de copa catita e ele é bem simples, é simplesmente essa logo, né, com lava e varre que eu vou deixar disponível, ó, aqui no nosso site, lá na aba Clube dos Projetos Grátis. Aí é só você fazer seu cadastro lá, botar seu e-mail, uma senha totalmente gratuito e você vai poder desfrutar de todos os projetinhos que a gente faz aqui no YouTube. Se você não sabe como transferir o molde, eu vou deixar também aqui no cardzinho em cima e o link na descrição, onde eu te ensino a fazer toda essa transferência sem manchar e algumas possibilidades. As cores que a gente vai utilizar pra pintar esse projeto é apenas rústico e camurça. Depois de tudo preenchido, a gente vai pegar uma esquinha de preto pra fazer algumas sombras abaixo das letras pra poder dar uma profundidade. Primeiro passo que vocês vão fazer é pegar um pincel bem largo, esse aqui da referência 421, número 14, onde a gente vai fazer todo o preenchimento, começando aqui por essas laterais, ó, bem rente aqui as letras, certo? Fez com todo cuidado aqui esses cantos, vocês vão vir fazendo o preenchimento de toda essa barra. Depois de tudo preenchido com o rústico, a gente vai pegar o camurça, esse pincel número 4, Condor 421, e vamos fazer todo aqui o preenchimento. É legal você esperar secar, porque olha só, como a gente preenche com muita tinta pra cobrir toda a trama, ó, a gente vai passando a mão pra poder preencher depois e acaba manchando a nossa mão e manchando ali. Então eu aconselho vocês a esperar dar uma secada toda essa base pra depois vir preenchendo as letras com a cor camurça. E aí é muito simples, é só vir fazendo a base e preenchendo toda a letra. Esse é o resultado de todas as letras preenchidas com a cor camurça. Olha só. E com o próprio camurça, a gente vai pegar, gente, esse stencil maravilhoso que imita a logo dessa marca. E esse é o código desse stencil. STM 684, tá bom? Pra quem quiser comprar, ó, esse stencil que é essa estamparia aqui. Dessa forma vocês posicionam aqui o stencil, olha só, ó. E aqui é o camurça no meu pincel 462, número 2 da Condor. Pincel Pituá. Lembrando que o ideal é o fundo tá bem seco, esse fundo de rústico. Depois dele bem seco, vocês vêm com a sujeirinha do pincel e olha só, fazendo ali a estamparia no fundo desse pano de copa. Tcharam! Olha só, pessoal, tudo já batidinho, o stencil, lava e varre. Olha só como que fica legal. Então, o que eu aconselho vocês a fazer agora? Esperar secar. Depois de bem seco, a gente vai fazer uma sombra com preto ao redor dessas letras pra dar uma profundidade. Aqui nessa parte inferior eu já dei uma adiantadinha. Não sei se dá pra reparar, olha só, aqui essa parte tá mais escura. E eu vou fazer nessas áreas aqui pra vocês acompanharem. E dessa forma, pessoal, com apenas... 3 cores, camurça, rústico e preto e um stencil e mais um pano de copa, você fez um artigo de luxo, onde você não gastou quase nada e pode sair por aí arrasando. Gostaram dessa dica? Então corre lá no nosso Instagram, arroba Tania Águila, siga a gente e acompanhe as outras novidades em primeira mão que eu vou disponibilizar pra vocês. Um super beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!